A vida é muito curta, então aproveite, fazendo o máximo de si Não adianta ficar por aí, chorar ligando Pois a vida não vai melhorar Pois a vida não vai melhorar Desse jeito A vida é muito curta, não é muito curta A vida é muito curta, não é muito curta A vida é muito curta, não é muito curta, não é muito curta Life in short, life in short, life in short, life in short A vida é muito curta, não é muito curta, não é muito curta Tchau, tchau.